O governador Tarso Genro afirmou nesta quinta-feira que a Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a data de encerramento da concessão da Praça de Pedágios de Carazinho em 28 de dezembro. Junto com o recurso da PGE, o governador pretende entregar um abaixo-assinado ao STJ descrevendo a situação dos pedágios. Vamos acatar a decisão, não vamos criar qualquer tipo de atrito artificial, mas vamos fazer um abaixo-assinado que recolha milhões de assinaturas aqui na região, milhares de assinaturas. E eu vou levar essas assinaturas, esse abaixo-assinado para o Superior Tribunal de Justiça para que eles tenham um pouco de sensibilidade, de feeling com aquilo que acontece aqui com os trabalhadores, com os empresários e com a comunidade regional. O Poder Judiciário, em casos de muita complexidade, pode adotar dois caminhos. Ele pode adotar um caminho que proteja mais os interesses privados ou pode adotar um caminho que proteja mais o interesse público. Neste caso, e aí não é uma questão de dúvida moral, é uma questão de visão jurídica, é nítida a posição do presidente do STJ, protegendo mais o interesse das empresas do que da população. Por que ele fez isso? Porque ele entende que a economia pública não foi atingida. Mas na visão do governo, a economia pública está representada pelo gasto que a população tem. Tarso disse que a decisão contrária ao encerramento imediato do polo de Carazinho pode decorrer das diferentes interpretações da Justiça sobre o processo. As empresas alegam que o contrato tem que ser contado a partir do momento que ela começará a cobrar. O nosso entendimento é não. O contrato deve ter detonado o seu início a partir do momento que ela se apropriou do bem público, contratualmente, para prestar um determinado serviço. Ao comparar a atuação dos magistrados gaúchos e do STJ, o governador diz que os juízes do Rio Grande do Sul conhecem o dia a dia da comunidade. Os juízes aqui do Rio Grande do Sul, que têm também convicções diferentes e plurais sobre centenas de assuntos e é normal que tenham, os juízes aqui estão vivendo a questão de hospedagem. Eles estão ouvindo a população. Estão lendo os jornais todos os dias daquilo que está acontecendo. Então, na minha opinião, isso interfere sim na formação do juízo. Já lá numa instância superior, no STJ, todo mundo sabe que lá é um lugar que a opinião pública, a opinião das regiões que estão distantes lá, a opinião da população, chega de uma maneira muito atenada.